Fique sabendo de tudo, com José Lio Leite. Prefeito, eu vou fazer outra pergunta sobre educação. E essa pergunta é uma denúncia que chegou até a nós. É que existe aí na sua gestão um desvio de funções, principalmente na área educacional. Professores também que estão ocupando os cargos sem nenhuma capacitação, sem nenhuma formação. E, na verdade, alguns professores estão sendo usados em outros setores e que estão aí no Fundeb, estão recebendo 200 horas. Eu queria que o senhor falasse sobre essa denúncia. Olha, é o seguinte, professor com desvio de função, eu não... não existe. Ministério Público, isso aí, olha. O professor, ele só pode ser lotado dentro da sua área de atuação, certo? O que é que tem, em muitos casos, aí, professor que não tem uma formação total, ele está como professor auxiliar numa sala que tem 30 alunos e tem um professor auxiliano, mas os professores, eles estão, cada um, lotado dentro da sua área. Não tem professor em desvio de função. Você pode ter certeza. Se tem, eu desconheço. Porque eu estou dizendo porque eu acompanho com a secretária e ela cumpre ao pé da letra. Nós recebemos uma lista de mais de 10 professores, né, com esse... Jossélio Leite.